Fala galera, beleza? Bate aí dentro de vocês Fala galera, beleza? Bate aí dentro de vocês mais um vídeo galera E... bom galera Hoje eu vou trazer pra vocês Splix.wee galera É o jogo que eu descobri vendo o vídeo E pesquisando mano Sabe o curso da Pyro que é Não need a new jogos off-web Acho que é isso Aí vem lá Splix.wee Que que é galera O jogo que você fazia é o seguinte Você é essa minhoquinha Parece litério mas não é Eu sei que eu troco as setinhas direcionais O seu objetivo galera É fazer o maior número de quadrados Tipo assim, eu tô com... Tô com 120 quadradinhos Eu matei ninguém e eu tô com 37 e 103 Do meu bagulho Galera, o Líria O planetário é quadrado, você tem quatro mil e quatrocentos Eu tenho que fazer isso aqui Caraca velho, posso matar ele? Posso matar ele? Posso matar ele? Posso matar ele? Bem que podia Ih, cara me salvei Que maneja, me salvou Cara, vamos descer aqui Tá numa certa lag aqui Porque eu tô gravando Vou descer Caraca velho Caraca, fez tipo o quadrado da hora Ih, ih Ah não Não, pera aí Não, me devolve O lugar é meu Puta uma cor velho Caraca, o maluco não para de morrer É muito complicado esse joguinho velho Ah, ah, ah Olha quem cortou Olha quem cortou Olha quem cortou Olha quem cortou Vem ver O negócio pior, mas coalha Eu vou subir Vou dar um esticol aqui pra cima Com solidão Vou com uma operação do outro Com milho pedaço Eu tô com mil e alguma coisa Eu vou comer uns pouquinhos, maluco Porque eu posso Vou dar esse cara, maluco Ele tá ficando pedacinho, pequenininho Olha só o que a galera tá usando Eu vou subir bastante e vou Vou cortar esse pedaço aqui dele E vou trazer pra mim, galera Pra eu ter uma base ali, entendeu Que eu vou acabar com esse abarelão Galera, eu vou achar, eu não sei se eu boto uma música de fundo na edição Não, deixa eu colocar Acho que eu vou colocar uma música de fundo na edição, galera Porque eu não quero deixar muito som Silencioso Deixa eu ter aí, velho Mas tá barreira, MT Cara, eu acho que eu vou pegar A gente só aqui agora Cara, tem ninguém por aqui vigiando essa baixa, maluco Já foi demais Ai, pegou, mano Parabéns pro cara Eu devia fazer também algum muito arriscado, galera Não pode fazer isso Cara, vai até no meu blog, velho Tipo, tem um blog aí Eu não posso ter muita coisa Esse aqui vai ser o primeiro ou o segundo vídeo do Giga, galera Hoje vão sair dois vídeos do canal Porque eu já tô inspirado Eu vou estar ali dos dois, na verdade, né Esse aqui vai, eu acho que não vai Que eu vou deixar ele Vou postar em direto Mas o próximo vai ter isso, galera Aquele de Clash Royale, inclusive Vá, comercial da Google Play O que que você quer baixar na Google Play? Expliquezinho? Bateu no jogador Ui, cara, como que eu jogo, velho? Bugou Bugou, mano? Deixa eu atualizar aqui a página Agora sim, vambora Join Qual foi, velho? Para de ser bugado, vagabundo Não Agora eu vou fazer algo arriscado, velho Vou dar um... O tempo é 3 o'clock, p.m. Mataram Mataram não Conseguiu pegar um bom pra dar 6 de março Mataram, louco Ali, velho Mataram não Ali, avaleceu um pouquinho Caraca, velho Que... Aqui Ah, eu peguei ele Que maneiro, velho Matou Cara, eu tinha matado, velho Não tinha Sério Eu jurava que tinha matado ele Cara, eu jurava que tinha matado Cara, que bug, velho Tô odiando isso aqui Cara, tô odiando esses Bug Volto Já, galera Galera Agora vai Cara, isso aqui é anúncio Cara, que eu descobri Isso aqui é anúncio Isso aqui é anúncio Isso aqui é anúncio Olha o que esse famoso Explique-se Ai, meu Deus Que saco Você pode passar Nesses 5 segundos Que mal Tchau Não vai copiar a gente Não, rapaz Só que aqui Bateu uma pinha ali Que mostra Onde que tem as pessoas Eu tô livre Aqui no meu cantinho Vai subir um pouquinho Vai ter gente pra cima Aí, ó Então, basicamente Vou estar Pegando o pedaço Nada que eu quero Porque eu vou começar A atacar também, maluco Não Ela tá muito grande Pro meu gosto Ela tá muito grande Pro meu gosto Eu vou chegar aqui Vou aumentar um pouquinho Quadrado Que eu vou atacar ela, velho Ela ou ele Porque tá rosa, né, maluco Eu falo Eu não sei porquê Ai, me ferrei Me ferrei Me ferrei Me ferrei Me ferrei Me ferrei Caramba, se ferrou a mané Otário Só que vou pegar Essa dele Caraca, velho Caraca, cadê, maluco Cadê Não, vou matar aqui Ih, matou Matou Caraca, esse grande Caramba, sou o cara Ai, cara Eu sou aqui agora, meu Deus Tá, meu Agora fui acordado, maluco Lito na partida, galera Se não é isso aí Deve ser 13 e 15 Deve estar saindo esse vídeo 13 e meia Não sei Depende de que horas Eu resolvi postar esse vídeo Cara, vou fazer assim Não, não Eu vou fazer a minha escada Vou lá pra baixo Quando eu encontrei Não tem ninguém por perto Minha amor Vou dar um chicão Pra cá Eu vou descer Eu vou virar pro lado Vou fazer que ele Cobrou Ah, meu Deus Já era Eu morri Não, cara A gente mora, pô Eu vou ator Eu vou fugir Eu vou até achar Mas que eu sabe jogar Eu deixo sair Sei lá Um mês Eu não sei Quando sou o seu Não, peraí Não, tá Mulherada Vou tretar Com a minha cara Não sei Ele tem besteira aqui Tá de botar Com a minha cara, né Sobe aqui Vai fechando Vai pegando Vai pegando Põe, cara Sobe Cara, que vagabundo, velho Não Não Parou 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 pra você, rapaz Me ferrando, pô Cara, não tem ligado por perto Não, não tem ligado por perto não, né Não, não tem ligado por perto Ah, não tem ligado por perto não, né MT Tem um maluco gigante aqui, velho Pegou um pedacinho dele Só um pedacinho Só começar a atacar ele, né Cara, se quiser ligar Se quiser se ele tere O H, o BR Acho que foi o primeiro vídeo Que eu to Os pro Meu canal, galera Vocês falam aí Sobe Deixa aí os comentários Que eu vou trazer pra vocês Jeno Quiz Eu vou trazer Jeno Quiz Agora que eu posso trazer Gameplay de André Eu vou trazer Jeno Quiz 3 ou 14 Ou os 2 Jeno Quiz Aqui todos, cara Eu sou viciado de Jeno Quiz, mano Tipo, jogo todos Cara, eu nem vídeo O meu bacia Tô ferrado, velho Eu vou morrer Onde que Eu tenho que ir Daqui, daqui, daqui 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 Tá com o ator, velho Ó, sabia, pô Escava ator Para o cara Boa Eu não acho que você vai assistir Vai no canal Até aqui Valeu E fui Eu não fui Não, cara Vou mudar meu slogan Mano Eu acho muito estranho Muito repetitivo Meu oi Bye Fui